Hoje é dia 15 do 3, deixa eu fixar aqui a minha tela para o quadro. Como assim colar? Ah, minha mãe, você pode não copiar. Era. Pronto. Por que colar e não copiar? Qual a dificuldade você tem de copiar uma pauta? Não. Não sei, não vou discutir isso por isso. Pronto. Oi. É, colar, era. Ah, eu vou saber se é para colar e vou perguntar para a coordenadora. Se é para colar ou para copiar, tá? Vou perguntar para ela. Na minha opinião, teria que copiar, mas eu vou perguntar para ela. Crianças, cadernos de língua portuguesa. Ó, é rapidão, tá? É a tarefa, só precisa copiar. Por que você está com essas minhas abertas? Criança, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Prô. Ok, ok. Ó, vamos fazer um combinado? Prô, não vai colocar aquele quadro no quadro ou cabeçalho inteiro. Escola, carroção, vestido. Não, é melhor, né? Senão vai ter aquele que não vai terminar. Eu sei, eu peguei. É. Não precisaria, né? Porque se daqui você sabe fazer, só bastaria eu colocar a pauta. Porém, só que vai chegar um determinado... Pronto, eu fiquei matéria aqui, é o caderno. Agora, vocês pensam aqui. Eu falei que é o caderno de português. Gente, é o caderno de português. Realmente, é o caderno ruim. Ó, bem rapidinho, porque a pauta é de um quadro, para passar o restante, tá? Esperar a pauta. Coleção da tarefa. Professora, não é C.A., é a portila. Mas tem uma tarefa no C.A. também. Já é... Essa tarefa é do dia... 9 do 3. E eu ainda não corrigi. Ou eu já corrigi? Agora, ficou na dúvida, eu não anotei. Espera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Não, eu não corrigi ainda. É da reportagem. Uma tarefa que eu deixei no dia 9 do 3. Olha a pauta. Opa, o caderno é de porte, né? Português, gente. Gente, vocês demoraram tanto para pegar esse caderno, aí até começar a pauta, aí o que vai acontecer? A aula vai ficar parada. Não, não, não. Não, não, não. Ah, lembra? Opa, opa. 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 Sim. O que é a Dela que é, professora? Eu vou escrever porque a tua já falou várias vezes, ó. O ruim é que demora muito pra começar a criar, né? Aí eu preciso movimentar a tela. Vamos lá, gente. Depois de classificadas na... Classificadas na sequência. Aí dois pontos, oxítonas, parapsítonas e proparapsítonas. Quem chegou aqui na enunciada, espera um pouquinho, tá? Vem instalar na pauta, por favor. Eu já vou movimentar a tela. Tá fechado. Moc Cream. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá no quadro, eu já coloquei pra mim. Já movimenta a tela pra vocês visualizarem aqui abaixo, tá? Tá no quadro. A pauta 2 e a 3. A pauta lá, todos já copiaram a cabeçalha, a data. Tchê! Vou movimentar. Vamos lá, gente, copiaram a pauta. Guilherme, eu já estou. Mais beleza, rapidinho. E hoje a minha aula eu tenho essa, depois eu sou só, então tem que ser assim, ó. Senão a gente não consegue fazer nada. Uma aula passa muito rapidinho. Não, eu não preciso. Pode. Guilherme, vai marcar lanche? Melissa, vai marcar lanche? Todos copiaram lá na pauta? Ainda não, professor. Vamos lá, gente. O que você vai querer? Boa. Boa? Boa. Presteira. Oi. Eu já terminei. Tá. Eu já vou movimentar pra ver o restante, tá? Tá bom. Tá faltando ali. Só um minutinho pra eu já movimento. Vamos lá, gente. A pauta da escola é rapidinho. Ninguém mais vai por lanche de la beira, nem marcar lanche. Não, né? Não. Esses copos aqui. Trouxe esses copos. Pra você ver. Corri, viu? Trouxe. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, pronto lá na pauta? Pronto. Certo. E a pauta, acredito que sim, né, crianças? Acho que foi essa... Certo. 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 Ó, pra vocês visualizarem, a 1. Pauta 2 e a 3 ainda. Ó, tá? Certo. Ó, tá? Ó, tá? Ó. Aonde você está copiando, meu bem? Aonde você está copiando? Na B Tá, é porque a Pro não sabe Todos copiaram o enunciado Ou tem alguém ainda copiando a pergunta? Eu, Pro, fiz a emparoxítona Vou terminar Então, ó, espera um pouquinho, tá? Caiu já o movimento Ok É pra dar tempo de terminarem de copiar ali a questão Aí a Pro já movimenta aqui pra aparecer Eu, Pro, fiz a emparoxílon Ó Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Obrigado. Obrigado. Diga, 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 diga. Vamos lá. Vamos lá. A gente já terminou, aguarda um momentinho, que eu já movimento para vocês. A gente agora é só confiar. A gente já terminou. A gente já terminou. Crianças, aqui na 1, todos já copiaram? Não, pronto, estou terminando. Ó, eu vou levar o lanche, quando eu voltar, aí eu vou movimentar para vocês visualizarem a 2, eu vou apagar aqui para passar a 3, tá bom? Então, quem já terminou, aguarda um pouquinho. Tá, quem não terminou, termina, tá? Eu vou levar o lanche também. E aí, eu vou levar o lanche. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, pode tirar a Pro. Não, todos já copiaram. Ó, a 2 lá em cima. Aí a Pro vai passar a 3 abaixo. Ô Pro, você tem que pular uma linha pra copiar a 2, né? Isso, é. O exercício, sim. Então vai ficar com a música, né? Tá bom. Tá bom. Oi? Tá bom. Ah, não dá pra fazer mais 15, sim. É, já vai ser... É, rapidão na hora. Eu deixei essa aula pra gente copiar a tarefa e a outra aula pra decoração. Tchau. 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 E a questão da sua sublinhada, meninos. E já foi pra ciência, o estômago. Pronto. É só essa. Assim, só pra reforçar o teu ovo sobre sílaba ponta. Só. É, porque vocês só tem duas aulas. É verdade. Basicamente são duas aulas, é a Silêncio? Aí na próxima a gente corrige a tarefa do seático. Hã? Você só vai sublinhar. Se você achar que é necessário. Agora eu vou sublinhar e dar pontinha de uma caneta. Mas tem certeza que sublinha correto, né? Se a sublinha é errada e quando você apaga. Lembrando que vocês podem copiar de caneta, né? Vocês sabem. Só não pode responder de caneta. Oi. Pode. 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 Pode sim. Pode. 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 Todos vão entrar lá e na centimeters. Vocês podemaları falar para mim? Pode. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto